Muito bem, agora eu quero conversar com você que de repente precisa de serviços de impressão. Há só cópias aqui no centro de Porto Velho, na Gonçalves Dias, no centro, é uma empresa que tem tradição, profissionais especializados para atender você todo tipo de demanda de impressão, personalizando a sua loja, também personalizando o seu veículo, trabalhando com banners, crachás para a sua empresa, entre outros. Diferencial é o que você sempre encontra nas só cópias também. Pensando em você, olha, atenção, eles têm o espaço, o escritório, o que vem a ser isso? Um espaço dedicado com computadores ligados à internet, onde você pode resolver os seus problemas com muita rapidez e eficiência. Está vindo para a região central resolver problemas de bancos, também de escritórios ou até mesmo cartórios? Venha para cá e aproveite o espaço escritório. Você é acadêmico? Eles fazem o trabalho acadêmico para você também. Formatação, todo detalhamento que é necessário. Aqui eles têm profissionais para dar essa assessoria a você. A Só Cópias também tem um grande diferencial, que é em se tratando da plastificação de grandes documentos. Scanner, plastificação e impressão de grande formato. É exclusividade, Só Cópias para você no centro. Venha para cá.